E eu tava falando sobre os jogos independentes do Big, tive a oportunidade de jogar mais um. Tem uma careca ali com um adivismo. Vai aparecer de novo, você vai ver. Gosto muito dessa introdução, ó. Você já sabe exatamente o que aconteceu. Era uma experiência. Deu errado. Gostei desse modelo que alguns jogos é o gameplay dos diálogos. Lembra muito o Limbo, né? Ele reagindo, né? Lembra Limbo mesmo. Muito gostoso de navegar, ó. Nossa, lembra Limbo. E sabe que jogo que lembra, cara? Nossa, esse é legal também. Out of this world. Como é que é o nome de jogo? Another world. Só que é só um jogo mostrando que tem muito limite de física nos objetos. Não, não. Mas lembra do Another world? É parecidíssimo com isso daí. É uma plataforma, né? É. É um jogo de... Nossa, ele tem um pulinho. Oh, boa. Tem uns poderes aí, amigo, né? É, o cara pula no meio do ar. Nossa. Me pega muito isso, cara. Eita. Eita. Explodiu. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo. Aí, aí, foi... Nossa. Passei. Caralho, não. Nossa, é limbo mesmo. Você cai, morre e volta. É, ele é um plataforma é puzzle, né? Olha que legal. É. Você vai subindo pelas estrelinhas. Que via, né? Agora vem a segunda mecânica do jogo. Agora tem que trocar de lugar com esse bloco. Depois que eu passar. Olha! Que maneiro. Ih. E agora? O que eu fiz? Como é que eu saio dessa? Eu tenho que deixar preparado, ó. Faz assim. Aí eu troco aqui. E agora? Eu quase morreu. Essa foi muito perda. Não, pedrinha. Só tirar também. Eu devia ter esperado um pouquinho mais, né? Ah, legal. Ele troca de lugar com os objetos. Vamos lá. Tentando escapar deste mundo esquisito. Em Bionic Bay. Ai, 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 ai. Despedaçou. Ele despedaou. O braço dele foi embora. O braço dele. Que coisa. É, morre que... Vai que nem Happy Feet, né? É. É, isso. Happy Feet, não. Happy Wheels. É, eu lembrei... Não, o Happy Feet é um pinguim. É, esse é um pinguim. Happy Wheels. Eu lembrei da... Caraca, maneiro. Não, maneiro, maneiro. É, maneiro, maneiro. Olha, que legal. A física do jogo é muito legal, né? Não, muito legal que ele pulou, trocou de lugar e usou o negócio que ele trocou de lugar com a plataforma. Olha aí, o boy. Tudo quebra, cara. Aê, garoto. Foi bem demais agora. Parece legal esse jogo, cara. O boneco é bem legal. A hora que esse aqui estiver encostando, eu caio, ó. Não, não. Não era assim. Não foi isso que eu falei. A hora que estiver encostando, debaixo. Turu 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 turu. Caraca, maneiro. O Manisou, um monte de coisa acontecendo. Ah, é bem divertido esse jogo. Tem mais tiro. Ai, ai, ai. Trocou de lugar com o... Meu Deus. Muito pegou. Troca de lugar. Troca de lugar. Pegou em mim. O último tiro pegou. É o... Voltou e destruiu ali em cima? Ótimo. Ah, tá. Só uma vez que atirou. O Planet of Lana também é um pouco assim, né, amigo? O Planet of Lana é. Me sumiu o G desse jogo. Eu achei chatão o Planet of Lana. Valeu, Bionic Bay. Tá chegando em breve. Bionic Bay. 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 É um jogo do Estúdio que chama... Bola, minha game escolatã. Saikon Flow. Saikon Flow Estúdio. Saikon Flow Estúdio. Diretamente com esse...